Música Galera, como vocês estão? Enfim, começando mais um vídeo aqui no canal da DM É sobre, entendeu? Hoje eu vim aqui com a Lara e do nada, e é isso Galera, pra vocês que não sabem, a Lara é essa daqui, ó Como é que o povo acha você bonita, hein, velho? Você acha linda? Ah, tá, o pessoal do canal falando que ela... O pessoal do canal falando que ela é bonita Que bom, graças a Deus, gratis Luiz Tem como fazer isso Né? Você discorda? Hã? Você discorda? Com certeza O problema é seu Oi Galera, já pra ver aqui, aí saí da casa dela, só pra vir me ver Eu tô na casa dela, tô na minha casa Ó, saí da casa dela pra vir me ver hoje aqui, ó Eu não gostei da minha casa dela Ô, você vai em Itamu, o vídeo, viado? Ô, viado Ô, viado Eu acho que nem vi que você saiu da casa Ah, a Paula Eu tô aqui mesmo na TV, olhando pra luz Foi mal, rapaz Entendeu? O Darlete tá lá tomando banho Parece que tá há dois anos no banho já Daqui a pouco a gente sobe lá em cima Oi? O câmera não tá suja? Tá meio branco? Eu acho que é a sua visão, velho Exato Aí porque quando chega a perda de água, faz o foco Porque o foco é ela Porque o foco é ela, tá ligado? Lá, desfoca tudo em fundo, essa fica é dela Entendeu? Qual que é o... Que vídeo que é esse? Hã? Que vídeo que é esse? Depois a gente explica pra você Né, Japa? Enfim, gente, eu não estou falando com o Darlan Você não tá? Aí ela brota aqui Não é Ela veio, eu tô falando que ela saiu de lá pra vir ver Não A Japa saiu da casa da Lari pra vir ver cebózinho Não tava na casa dela, eu tava trampando Ah, então saiu do trampo pra vir ver cebózinho Sim Não Não Sim ou não, essa porra? Não Você não tava morrendo de saudade de mim? Não Não um pouco Oi, falando mesmo Como é que você quer que eu sinta saudade sua? Aí já é você Mas eu não tô com saudade de mim Ah, não Galera, é a cara dela Vocês acham que não tava? Você vazou o meu número? Tem gente que mandou uma mensagem pra mim, viu? Sou pilã da celular frágil Eu vazei seu número Não, aí você não vazou meu número não? Eu não deixei Deixa eu perguntar pra você Tem vídeo? Tem vídeo vazando? Não Eu vim com a perna, rapaz E o Grigol Mas se ocorre aqui, vai de uma hora Você não fez nada E já o outro Não está discutindo Você vim com a perna Já que você está no quadro da galinha Entre eles dois Assim que tá bom Rapaz, será que o Dan não está ocupado na hora dessa? Pra tomar banho Eu e a Japa vai fazer uma visita a ele lá agora O quê? Eu e a Japa vai fazer uma visita pra ele Não me guardei Vamos lá, Japa, mas eu... Lembra de fazer... Ah, não, eu fazia até Que o Dan está fazendo dela Só porque ele não está tendo Eu acho que é ele Eu acho que é ele Tudo bom? Aham Porque parou Eu já estava ouvindo o que a câmera estava falando Se eu fosse o que aconteceu, eu subia para o quarto Ah, a câmera estava... Ele está escutando pela câmera Tá bem? Gente, eu não estou falando com o Darlan Nem eu que sou falsa Ela veio aqui e falou que Saiu do trampo dela pra vir me ver Mas a desculpa foi pra ver você Ah, eu sabia que era Tava com saudade, né? Não, não, não Não, não Ela veio aqui fazer o convite pra você ir pra frente Pra festa com nós Pra festa do chefinho Eu não, eu chamei ele pra ir na minha festa Ele nem foi Nossa Você levou pro coração ainda Daquele tempo Calma, calma, calma Você vai ficar com raiva quando fui? Então você vai ficar sem amizade nenhuma? Nossa Caraca Então a gente não foi E eu não dei certeza Eu não dei certeza É diferente quando você se compromete Igual eu vi a mãe dela mandando no grupo As pessoas que só comprometeram com a Japa Falaram que ia deram Confirmar Eu não confirmei Porque eu não iria Porque possivelmente poderia dar pra ir ou não Então eu falei Se eu for ela vai gostar Ela vai ficar Pô, ele veio da hora Só que não deu pra mim Só que eu acho feio Os amigos dela que confirmaram Eu vou tá Eu vou tá E não foi A cara da raposa Daqui a pouco tem outro Eu falei que cabe em mim Isso não saiu da minha boca Você fala as coisas que você quer Se eu for Eu não conheço de você Ah, acontece Isso tá tudo certo Imagina um bagulho desse aí que cabe em você também Fale isso também Eu também Caralho Você sabe que ela veio e trouxe o namoradinho dela aqui e deixou ele e foi embora Mentira Ele ia voltar domingo? Ele voltou domingo? Não Ele não combinou comigo de vir domingo E domingo a gente dorme até tarde Ele veio e ficou aí no portão e ninguém atendeu ele Mas ele não falou que ia vir Mentira Ele só mandou mensagem na hora que tava Eu tô aqui na frente Cadê vocês? Que louco O doido Aquele que foi lá na penha Grava a penha Grava a penha dela Fiquei com ele lá na penha Não, depois fui Gravar 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 a penha Foi gravar Aquele Eu tô falando que foi gravar Aquele Só tem os Pony Pumps Não tem Ele tem Tem? Já Já foi Já recuriado Eu não tô sabendo isso não Eu não tô sabendo isso não Mas eu não Namorada do Palmitão Ele parece esse bagulho aí Eu não namoro com ninguém Meu pai Quem eu quero Eu tava com saudade já Pra acreditar Eu não tava com saudade de você não A primeira coisa que ela chegou Ela falou o que? Fala a verdade Não é pra ela Não é pra ela Ela falou Ela falou que tava com saudade de mim Não, ela falou que tava com saudade de mim Não Foi uma pergunta Que ele é burro Você já viu eles apresentando? Calma aí Pra sua obra aqui Apresenta aí por favor A festa do chefe Quem vai estar presente? Nada Eu não lembro mais Calma do Palmo Vou parar no seu pau É aqui Sacado Ih Fala aí Cebozinho É Aruã Aruã Seria Oruã no caso Mas tudo bem É o condomínio É o condomínio vai estar lá presente Quem mais Cebozinho? Igu Igu O moreninho Todo mundo sabe Quem mais? O cachorro O Arquel Como é que é? Quem? Esqueci o nome dele Ariel Ariel E qual é o outro? Você é Pupoquinha Ah Pupoquinha você sabe né DJ Aranha DJ Arana O que sai mudando? Mais um Então ela tem um celular O italiano Ah é você E o Breck Breck Cai Black É isso aí Pega lá Acertei todos Oh vocês vão ficar falando aí de fundo Atrapalhando o vídeo Ah obrigado viu É acertei todos Tá se escondendo do que Victor? Tá devendo? Ah entendi Achei que você tava devendo Depois você falou Você ia ficar passando no meio do vídeo Ah achei que você tava devendo Quem são Eu não sei quem é E ele que vai apresentar o show lá do palco Porque não é possível Não é sempre a Pupoquinha Se não acertassem ela também Alanginha Vou marcar a alanginha Vocês vão continuar atrapalhando o vídeo? É que ela tá falando que ela tá loira Pai se que não deu até laranja Mano tu sabe Ficar na boca Gente é sempre assim ó Quando você vai fazer vídeo O pessoal não colabora Aí fica falando Pior que é o pessoal de casa Que vai ficar no meio Continua É e a atração principal mesmo Vai ser eu Lá Você vai fazer o que? Eu cheio Aí já vai dançar lá Quando a pipoca é coisa Dançar Você ia a japa? É A japa tá perdida em nós Ela vai ficar dois minutos Ela fala assim Oi? Cai aí? Você só vê ela no final do baile né Tchau Ela tá perdida De verdade De verdade É Ela tipo Na última vez ó Na primeira vez ela vai dançar Ó Ó Na primeira vez Pra você dizer que eu não tô mentindo Primeira vez que ela passa por nós A Telis lá na frente A Telis? Essa é a Telis? Não é ela Ah tá Ela tava assim Tava com um topinho baixo e pequeno Menorzinho ainda Tá Tava com um top branco Vai imita Aí passa Passa por nós E faz assim Aí depois volta Aí fala Meninos Tchau Quem tava de um topinho branco Ela morreu Quando você estava E você fez isso Passou com as meninas Aí passou de novo Aí depois passou Aí na quinta vez falou Eu acho que Quinta vez é foda Aí depois ela falou assim Não vou falar com esses miseráveis Nem que seja um oi Uma coisa que a gente foi mal educada Não Mas você passou quantas vezes por nós? Passei só uma vez Aí eu vi vocês Aí eu vi vocês É que ela não queria ir lá Porque ela Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado O de nove foi tomado Eu Cheiro de veneu queimado